Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver os visitantes do deserto. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal e um vídeo agora um pouco, um pouco não. Esse é bem diferente mesmo. O Ezo hoje soltou um Exocast, que é aqueles programas do Ezo, vocês já conhecem. Eu já narrei vários deles aqui para vocês. E o de hoje foi diferente. O de hoje, na verdade, foi uma coletânea de imagens que eles fizeram, mostrando as pessoas que costumam visitar o Ezo. Já teve a visita do Brian May, que é o guitarrista e astrofísico, guitarrista do Queen e doutor em astrofísica. Fora isso, a visita de todos os animais que vivem ali na região. Raposas, coelhos, os animais típicos do deserto do Atacama. E, além disso, os visitantes celestiais, né? Celestias, vamos dizer assim. Os cometas, por exemplo, que dão show no céu do deserto. Então, para não estragar o vídeo, que ficou, obviamente, perfeito, né? Com toda a edição do Ezo e tudo mais, eu vou deixar o vídeo rolando aqui na íntegra para vocês. Só vou trocar a música ali para, talvez, não dar algum problema. Vou colocar a música e vou deixar o vídeo rolando na íntegra. Vou deixar na descrição o link para quem quiser ver o vídeo original. Eu vou fazer um cortezinho ali no começo, porque eles fazem uma pequena propagandinha, mas eu vou cortar ali para deixar o vídeo mais dinâmico. E vocês vão acompanhar o vídeo na íntegra dessa vez. Eu não vou narrar. Eu estava pensando aqui como fazer, se eu narrava em cima ou não. Eu resolvi não narrar para não estragar o vídeo, porque o vídeo ficou muito legal mesmo. Óbvio, né? O pessoal do Ezo tem um capricho total para fazer esse tipo de vídeo. Tem as imagens perfeitas para isso. Então, é o Exocast chamado Os Visitantes do Deserto. Tem lá a turma que visita o Ezo, os fotógrafos, os astrofotógrafos que fazem trabalhos para o Ezo. O Ezo tem uma turma de astrofotógrafos que se chamam os embaixadores do Ezo. A visita ilustre do Brian May, que é o guitarrista e doutor em astrofísica. A visita da fauna e dos bichos que vivem ali no deserto, ali perto dos observatórios do Ezo. E, por fim, os visitantes aí, os cometas. Então, eu vou deixar o vídeo rolando na íntegra para vocês, para vocês verem que legal que são as imagens espetaculares. Tem um texto em inglês, mas é bem simples de ler, é bem tranquilo, bem fácil mesmo. Vocês não vão ter problema para ninguém. E o vídeo é muito legal. E na descrição está o link para o Exocast original, para quem quiser ir lá e conferir o vídeo original. Está aqui também. Só lembrando aí, vocês sabem, o Christian, nosso amigo do Ciência e Astronomia, ele visitou o Ezo. É uma das pessoas que visitou o Ezo. Podia estar fazendo parte desse vídeo. Para quem não conhece o canal dele, acho que é difícil ter alguém aqui que não conheça. Eu vou deixar na descrição o link também para você se inscrever no Ciência e Astronomia. O canal do Christian Vespel faz um projeto muito legal de hangouts todo sábado. tem vídeos durante a semana também com temas astronômicos. Então eu vou deixar o link na descrição também para você ir lá e conhecer o projeto dele, que é muito legal. Então fiquem aí com o vídeo do Ezo, passando aí os visitantes do deserto. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.